Fala aí curioso, já ouviu dizer que nosso corpo é uma máquina? Hoje a gente vai conferir algumas curiosidades sobre esta máquina que você pode chamar de sua, só sua. Eu sou o JP e bora para o nosso playlist. Número 5, o coração. O órgão mais sentimental do nosso corpo, o coração, a cada minuto lança 5 litros de sangue em todo o corpo. Ele movimenta simplesmente 85 gramas de sangue a cada batida. São mais de 9 mil litros de sangue bombeados por dia. E um adulto pesa em torno de 280 a 340 gramas. Já sentiu seu coraçãozinho quente hoje? Número 4, qual que é seu QI? Com certeza você já ouviu falar em QI, né? Sabe quando você zoa aquele seu amigo dizendo que ele é moque e baixo? Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, não façam isso, tá? Isso é muito mancado. QI significa quociente de inteligência. Existem vários testes para medir a inteligência de uma criança. O mais usado é o teste Thurman. São vários problemas dados em sequência que precisam ser resolvidos. Por exemplo, quem resolve problemas que uma criança de 11 anos resolveria, possui uma idade mental de 11 anos. Aí, sua idade mental é dividida pela idade cronológica e dividida por 100. E, bum, temos o seu QI. Bom, depois você diz aí pra gente qual que é seu QI, beleza? Ih, rapaz... Número 3, a unha. Sabe a unha? É, isso mesmo, que temos nas mãos e nos pés. Então, você sabia que elas crescem cerca de 1 centímetro a cada 28 dias? O crescimento delas é maior na mão direita. E as unhas dos dedos das mãos crescem até 4 vezes mais rápido que as unhas dos dedos dos pés. E suas unhas são tão lindas. Ah, obrigado. E considerando as unhas dos pés e das mãos, cortamos cerca de 58 metros de unha no decorrer de toda a nossa vida. Mas isso é metro pra caramba, hein? Número 2, água no corpo. Se você acha que tem muita água no planeta Terra, espere pra ver quanta água tem no seu corpinho. Nosso corpo é constituído por cerca de 70% de água. Ela é responsável por metade do peso do nosso corpo. Ela transporta alimentos, resíduos, sais minerais, lubrifica tecidos e articulações e tem várias funções fundamentais em nosso organismo. E fica como curiosidade que eliminamos cerca de 3 litros de água todos os dias. Através da urina, suor e até mesmo da respiração. Por isso, amigos, já sabem. Hidratação em primeiro lugar. Sempre esteja hidratado. Número 1, o sangue. Agora bora falar do sangue. Mas calma, calma. A gente não vai mostrar nenhum sangue real aqui, tá? Até porque eu acho que eu desmaiarei. É que quando eu vejo o sangue eu desmaio. Mas foi um pouquinho... Olha... Sim, mas... Mamãe! O sangue é vermelho por conta da hemoglobina. A proteína é responsável por levar o oxigênio do pulmão até todas as áreas do nosso corpo. Por ser rica em ferro, ela oxida em contato com o oxigênio, dando aquela sua coloração avermelhada. O sangue viaja a uma velocidade de 2 km por hora. Isso quer dizer que vai do quadril aos pés em 2 segundos. E de uma mão a outra em apenas 15 segundos. E 1 minuto pra viajar o corpo todo. Vale ressaltar que quando praticamos exercício físico, essa viagem fica muito mais rápida, ok? É sempre bom conhecermos um pouco mais sobre o nosso corpo, não é? Parece verídico, hein? O que você achou desse playlist de hoje? Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo playlist, beleza? Um beijo, um queijo, tchau, tchau!